Música A minha filha cismou de... Cismou não, quis fazer um site de... Pra descontrair, ela fez um Instagram pra mim. Logo no começo eu já tava com mil seguidores, entende? Em um mês, menos de um mês, mil seguidores. Aí foi, 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 tá indo pra seis meses, né? E chegando a seis mil e cem hoje. Semana passada uma moça que tá com... Com diabetes há dois anos. E eu... A minha filha fez uma explanação pra mim, eu falei. E ela falou que depois daquilo lá, ela começou a sentir bem. Que ela tá achando que era... Não ia viver muito tempo, tal coisa. Ela começou a seguir o que eu faço e tá sendo útil pra ela. E depois disso, das coisas que saem no Instagram, Minha diabetes começou a baixar. E alegria, não sei se é o que eu jogo pra fora, tiro de mim pra fora. E começou a minha diabetes melhorar dia a dia. E aí E aí E aí E aí